Já era online chegando nesse exato momento Aqui na casa pegando fogo Os populares já chegaram aqui O bombeiro nem chegou ainda E... Cadê o cachorro? Aí tá o morador tirando as coisas aqui Não, não é não, a gente já passando Rapidamente Tem alguém em casa ou não? Tem, acho que não tem ninguém em casa Vamos, vamos tentar arrombar essa porta e tirar o que tiver Vamos tentar aqui Vamos lá, vamos lá Tenta arrombar essa aí, vai lá Vamos lá, o pessoal já entrou Aí, vai tirando tiro que der Vamos tirar essa moto aqui Vai tirando a moto, é? Tira a moto, tira a moto Ô Rodrigão, vai lá Tira a moto, tira a moto pra fora que vai perder tudo aqui A casa de madeira É aqui o fogo aí, gente Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tira aí Ajuda aí Vamos lá, vamos lá Pega aqui ó Aqui ó, pega a moto aqui Pega aqui ó Aqui ó, pega a moto aqui Bora ver esse cheiro a mais Alguma coisa de valor aqui Só uma televisão Só uma televisão Vamos lá, bora, bora Tem cor de valor, vamos tirando Esse aqui deve ser Joias Os moradores tirando, tirando, tirando Tirando tudo, tenta salvar o que der Essa casa aqui Todo mundo ajudando Doja Só tinha um cachorro preso lá, já soltaram o cachorro Só tinha um cachorro preso lá, já soltaram o cachorro Os moradores, populares todos envolvidos Pra tentar salvar essa residência Até os móveis, muita gente tirou os móveis E tudo que a casa é de madeira Pra ter acabado rapidamente Bastante cansado Bastante Foi muita luta aqui Conseguindo tirar os principais móveis dessa residência Que a pessoa, o proprietário não está no local Possivelmente trabalhando O corpo é cansado Passando por coincidência A gente apareceu nesse local Vamos aqui ajudar nessa situação Agora vamos deixar a casa do corpo do governo Agora vamos deixar a casa do corpo do governo Tchau